A Simplicidade do Nosso Deus Riqueza maior de todos os céus Cada amanhecer uma benção traz Em Seu amor tudo se refaz Pega na mão e mostra o caminho Nele encontramos um só ninho Rios de paz em Seu olhar Canta suave o Seu amar A vida já faz sentido Com Seu amor eu sou preenchido A Simplicidade de Deus Maior riqueza dos céus Em cada flor, em cada canto Vemos Sua mão no encanto No sorriso de uma criança A Simplicidade que nos alcança Entre as estrelas e o mar Nosso Deus vem nos guiar Em cada passo e coração Sua presenidade que nos alcança Entre as estrelas e o mar Entre as estrelas e o mar Nosso Deus vem nos guiar Em cada passo e coração Sua presenidade que nos alcança Sua presença é canção A vida já faz sentido Com Seu amor eu sou preenchido A Simplicidade de Deus Cota 2 Maior riqueza dos céus A Simplicidade de Deus Oh, oh, oh